Uma mãe deu à luz a uma menina dentro do carro, em um posto de gasolina na manhã do último sábado. Isso porque o hospital mais próximo à casa dela, em Araruama, informou não ter condições de atendê-la em trabalho de parto. Confira a reportagem. O caso aconteceu em Araruama, na manhã do último sábado, quando Débora Silva de Lima, de 26 anos, grávida de 8 meses, foi até o Hospital São Silvestre, junto com o marido Anderson Ferreira, no centro da cidade, buscar atendimento. Ela sentia fortes dores e já entrava em trabalho de parto. Ao chegar na recepção do hospital, uma surpresa. Não havia médicos disponíveis para fazer o parto. A atendente aconselhou a família a buscar ajuda no hospital em Bacaxá, aproximadamente 20 quilômetros dali. Mas antes, Anderson parou o carro em um posto de gasolina próximo ao hospital e a criança acabou nascendo ali mesmo. Débora e o marido pararam nesse posto de gasolina para abastecer o carro, naquela bomba ali. Foi quando tudo aconteceu e o Fernando presenciou tudo. Conta pra gente, Fernando, o que foi que você viu? Eu vi, ele estacionou o carro de repente na bomba para abastecer, que ia levar a esposa para Bacaxá, para ter a luz. Mas aí não conseguiu, não deu tempo. Aí teve a luz ali dentro do carro mesmo. Eu presenciei tudo. E ela estava chorando muito? Como foi que ela conseguiu ter o filho sozinha? Vocês ajudaram? Nós tentamos ajudar. Ligamos para o bombeiro, mas o bombeiro demorou a chegar. Mas o esposo fez o parto dentro do carro mesmo. Após a criança nascer, os três foram para a UPA da cidade, onde Débora recebeu os primeiros atendimentos. Logo após, foi transferida para o Hospital São Silvestre, o mesmo que relatou não ter conseguido ser atendida, onde ficou internada até hoje e já teve alta. A criança, Ana Vitória, nasceu prematura, com 3,48 quilos, mas passa bem. A direção do Hospital São Silvestre nega a denúncia. Está tudo normal. Eu não entendi por que a médica não atendeu. E vou tomar devido a presidência por causa disso. Mas tinha todo o material, tinha tudo lá, tinha medicação, tinha toda a medicação, tudo lá no hospital. Eu não sei por que não foi atendida essa presidência. A médica atendeu, tinha que fazer a revisão de tudo que tinha sido feito com ela. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araruama informou que a administração da unidade não é de responsabilidade do poder público, e sim de uma fundação filantrópica. Informou também que a Prefeitura faz um repasse de 400 mil reais mensais e que esse repasse está em dia.